No capítulo desta terça-feira na novela Gênesis, Noé e seus filhos avisam a todos da cidade de Enoque que a construção da arca está terminada. Lúcifer incita o povo a se revoltar contra Noé. Tranquilo, Noé diz para sua família confiar nos planos de Deus. Na Amá, os filhos e as noras levam todos os seus pertences para dentro da arca. Cães a fé avistam uma grande quantidade de animais se aproximando e avisam a Noé. Os casais de animais de todas as espécies vão seguindo e entrando para a arca. Zeno fica surpreso ao ver a mudança do tempo e começa a ficar preocupado. Acontece uma mudança repentina no tempo e as nuvens carregadas começam a esconder o sol. Zeno e seus aliados ficam preocupados e se lembram da alerta de Noé. Noé e sua família entram na arca que se fecha sozinha. Um grande raio corta o céu e a chuva começa a engrossar. Zeno e seus comandados correm em direção à arca, tentam invadi-la e começam a pedir a Noé que os deixem entrar. Noé responde que não foi ele quem fechou. Noé pede a seus filhos que confiem em Deus e fiquem calmos. Música Legenda Adriana Zanotto